Os trabalhos começam cedo na propriedade do Seu Cardoso, na região de Sobradinho, a cerca de 40 quilômetros do centro de Brasília. Nesta época, a plantação de milho é triturada para a produção de silagem. Essa plantação de milho é voltada para a silagem e para a alimentação dos animais. Porque quem mexe com as vacas de leite, se não tem uma alimentação saudável, não tem condição de produzir nesse período que entramos agora no período crítico da seca. O agricultor tem cerca de 60 cabeças de gado que produzem uma média de 300 litros de leite por dia. E se tem uma coisa que o seu cardoso não abre mão, é de vacinar o rebanho contra a febre aftosa. A imunização é feita duas vezes por ano e ajuda a preservar a saúde dos animais. Se todos nós nos preocupássemos com a importância dessa vacina, nós não deixaríamos de fazer em situação nenhuma. Porque é muito importante até para o país e no geral. O comprometimento dos criadores em vacinar o rebanho, como faz o seu cardoso, garantiu ao Brasil a certificação internacional de zona livre de febre aftosa com vacinação. O documento concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal foi entregue ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi, em Paris. A partir desse reconhecimento, o Brasil tem um novo status no mercado mundial e poderá acessar alguns mercados que hoje ainda estão fechados. O próximo passo agora é a certificação internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação. Para isso, o país vai suspender a imunização de forma gradual. A partir do ano que vem, os estados do Acre e Rondônia e alguns municípios do Amazonas e Mato Grosso vão suspender a vacina. E até 2021, a medida será estendida para todo o Brasil. Hoje, apenas o estado de Santa Catarina é considerado área livre de febre aftosa sem vacinação. Esse reconhecimento para todo o Brasil só pode ser feito depois de dois anos que a vacinação for suspensa. O que deve ocorrer só em maio de 2023. O Brasil possui hoje o maior rebanho comercial do mundo, somando quase 219 milhões de cabeças de bovinos e búfalos. É também o maior exportador de carne, com vendas para mais de 140 países e tem potencial para crescer mais. Mas, para que o país consiga a próxima certificação, é preciso que o criador continue a cumprir com sua obrigação de vacinar o gado. Independente da declaração do Brasil livre de febre aftosa com vacinação, ainda temos alguns anos até a retirada oficial de tudo. Então, o produtor também não pode se esquecer da importância e também a gente não pode relaxar. .